O ofertório do dia 3 a 11 do 10, 222 reais e 45 centavos Ótimo, melhor do que nada Somando tudo, 1.049 reais e 45 centavos Graças a Deus, coleta o dia de hoje na quinta O resultado deu 12 mil e hoje deu só o que? 1.049 reais e 46 centavos Ótimo, desgraçado Não, Geraldo? Ótimo, desgraçado, Geraldo Perdeu a viagem Sim, gente, então eu fiz nova prestação de contos Teve duas despesas Mas foram poucas 50 reais Para comprar algumas coisas Para a janta do santo padre E também a gente comprou Um botijão de gás Para a queimação da igreja 85 reais Então despesa 135 reais Tinha muita carro de aranha? Não, tinha moussego E 20% da paróquia Que dá no total De 182 reais E 89 centavos Eu só vou levar só isso Vamos embora Vamos embora Ô Braz, cadê você Braz? Ah pai, você Fazendo uma viagem perdida dessa? Então Sobra de saldo para a nossa igreja Nossa Senhora Aparecida 731 reais e 56 centavos Palma Geraldo Eu estou sem moral Geraldo Eu estou sem moral Geraldo Pessoal, então Vamos a sorteio, minha filha? Sim, padre Aqui tem os números Primeiramente do bolo Bolo Coisa boa Como bom bolo O bolo deu quantos? 8 O bolo é bom, né? O bolo é bom, Geraldo 755 reais Pronto, vamos lá Capa danado Vamos ver o número aqui Quem foi que levou esse bolo Vou logo dizendo Metade é minha Para poder compensar Os 180 que eu vou levar 163 Quem é? Se for lá de braço Eu não dou não Para lá de braço Foi não? É Horácio Cajueiro Horácio Cajueiro Está aí? Bem, como Horácio não veio O bolo é meu Eu levo Perdeu Pronto Quem mais? Agora, padre Eu tenho um do saquinho aqui Que é do refrigerante Ah, é do refri? Isso Horácio, né? Horácio é aquela do coração bom Ele não vai fazer Conta do bolo, não Trouxa a folhinha Para conferir Ela do coração bom Viu? Diga ele que não estava aqui Ele perdeu Deixa eu ver aqui Vamos lá Agora é o refri Valendo uma Coca-Cola Isso é um 6 ou um 9? É um 6, né? É um 6 Número 6 Quem foi? É do Vani que está com a folha Do Vani Olha aí, Vani Se foi eu mesmo que ganhei Silvão da Siloca Silvão da Siloca Irmão de Síria Mandar pelo correio Para ele Rapaz, são os capas de fora que ganham Tem alguma coisa errada aqui Viu? Nesse negócio Diga aí, Marlene Diga, André de Brás O que você quer? Vamos anular Essa eleição Boa noite a você Esses prêmios Vamos anular Porque o povo De fora que ganharam Boa noite a todos Então, a nossa festa Esse ano foi diferente E a gente não fez parte social E eu dei uma ideia A Marlene Padre Para não passar nada em branco Vamos fazer o bolo De Nossa Senhora Aparecida Como de costume A gente colocava no leilão Mais ou menos para fazer o sorteio Para não passar nada em branco E assim, no próximo ano Nós continuamos Se Deus quiser Vai passar tudo Na graça de Deus E a gente vai continuar A nossa festa A nossas promoções Vocês batam palma Que vocês se livraram de mim Esse ano Porque Esse ano Vocês Não, pessoal Que iam entrar com a despesa De 10 a 12 mil Né, Padre Que nós queríamos fazer aqui Nosso altar Nós deveríamos deixar bem Mas Mas a gente Por conta da pandemia A gente Se acalmou E não fizemos Mas vocês se preparam Para o próximo ano Que nós vamos fazer Tá bom? Essa igreja aqui É um pedacinho Do suor De cada um de vocês Não foi ano de braço Não Foi cada um de vocês Que botaram um pedacinho De suor aqui Tá bom? Palma para todos Eu só queria dizer Os doadores Do bolo Foi Cláudia E do refrigerante Raimundo Celeste E do Vanir E agradecer A cada um Que contribuíram Para que isso houvesse Acontecesse E muito obrigado Pela colaboração De todos Já terminou? Então tá parabéns Para as crianças Calma, minha filha Calma Ei Eu tô com vontade De nós partir esse bolo Não é mesmo comer Nós todo mundo O que vocês acham? Uma boa ideia Horácio não vai se importar não Horácio é gente boa Tenho certeza Porra do bolo Nós vamos comer agora mesmo Esse bolo daqui a pouco Diga mulher O que você quer? Tem mais nada? Cadê os parabéns As crianças Cadê as crianças? Cadê as crianças? Bota um bocado De criança aqui na frente E aqui a menina Vocês aqui Faz igual a luz Com os agregos Eita menina Com o diabo Eita que beleza Nossa, 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 nossa Que Maria nos guarde Dentro do coração Salva de Pernas De Nossa Senhora Amém 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 Amém